Música Música Ai, você está me usando Música Leva todos os caras Música E aí, o local, o que vocês pensaram? E aí, o que vocês acham de continuar? A Roosevelt é o local? Então, diante de tudo o que vocês discutiram, tudo o que foi pensado, manter a Roosevelt. Muito bem. E aí, vocês acham que diante de tudo o que o pessoal do GT Programação, o pessoal da Comunicação falou, que precisa trabalhar antes, que eu não lembro de articulação também, vocês acham que manter um dia de ação é o ideal? Muito bom. E aí, você coloca que oficialmente vem ter das 10h às 22h, então tem que chegar às 7h e vai embora a minha noite. Eu acho que ter 12 horas é muita coisa. 12 horas é muita coisa, gente? Não vai ter tanto... Se eu quiser apresentar os dois, a gente volta até os 10 anos. Não, mas tem muitos artistas aqui nessa região, vocês são articulados com a história, não tem problema. Quanto a isso... se eu quiser apresentar os dois, a gente vai... Então, todos os caminhos levam na praça ou vem pra praça? Vem pra praça. Vem pra praça. Vem pra praça. Então, não seria o quê? Das 10h às 22h? Das 10h às 18h? Das 10h às 20h. Às 20h. Pra terminar, às 22h. Às 20h. Às 20h. Pra terminar, às 22h. Perfeito. A gente tem que ter feito com a escola, com os equipamentos, blá 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 blá. Março seria ainda uma época ideal? Talvez preocupar um pouco, pra que a gente podia fazer pra escola. Pensando no anuletivo, como é, entendeu? Porque Março é quando começa as aulas, basicamente. Na escola, para desenvolver a proposta de tirar de pras crianças, era que eles se abriam ao mar. Abriam ao mar. E o que vocês acharam do tema? Deu pra descrinchar bastante? Escolher um tema mega antúrbico. Queria fazer um salvo com uma perfeite nessa cabeça que a rola é um pé. Queria esquecer. Então vocês acham que só falar de mobilidade, então tirar realmente acessibilidade? Ninguém nem chegou a discutir, né? Acessibilidade de informação e tecnologia. Ser uma coisa ou outra. Ser uma coisa ou outra, gente. E o que vocês acharam agora? E o que vocês acharam agora? Diante do que cada um escutou, de cada GT, vocês acham que encaixam? O que cada um falou? Vocês acham que encaixam e dá pra realizar diante do que cada um apresentou? Fazer ajuste, tá claro. Fazer ajuste, tá claro. Mas assim, genericamente, de óbvio, ajuste ele é diário. Até no dia da ação vocês iam ter que ajustar algo, gente. É na vida. Mas... Acho que ia se complementar muita coisa, né? O que é? Muito interessante. Acho que ia se complementar muita coisa. Se ficou bom também, a ideia do outro se juntasse, ia complementar. Tá bem próximo as propostas. Eu acho que agora a questão, na hora de pegar a questão da articulação, que você vai pegar, trabalhar principalmente com a questão do serviço público, no caso de força de saúde, escola, a gente tem que partir do pressuposto que muita coisa vai mudar. Porque a gente tem que se enquadrar também a questão da unidade deles, né? Então, por mais que a gente tenha que convencer a importância, a gente consegue trazer pra convencer a importância e se participar. Agora, a forma de participação que eles vão ter, a gente também tem que se enquadrar na necessidade deles, no horário deles. Porque quando você... A escola ainda tem a questão de que abre no final de semana, pode ter mais espaço abrindo. Agora, o outro espaço tem entre a questão de recuperação financeira, porque quem vai trabalhando no sábado vai querer receber, eu não sei se precisa de autorização, disponibilidade. Então, eu não sei como que funcionaria nesse caso do posto de saúde abril durante o final de semana. Então, talvez essa questão do passar e ir no posto de saúde de final de semana, talvez a gente consiga levar alguém no posto para desenvolver uma atividade. Mas eu, ela vai fazer uma apresentação na praça, um atendimento. Agora, ir no posto, eu não sei como que é a ação legal. Porque tem a questão trabalhista também. Mas, em consideração que a ação vai ser na praça, então, você envolver, pensar nesse processo de articulação, garantir que alguém vá lá e desenvolva algo, não necessariamente não precisa de um posto aberto. Mas, se precisar com esse seu posto, aí eu já não sei se isso seria possível para a questão legal. Mas, aí, com a galera da comunicação, fazer algum plano de comunicação para pensar como as pessoas podem acessá-la. E aí, gente, acho que chegando agora na última etapa, diante de tudo que a gente construiu, que cada gente tem aí pensando, então, né, então, agora a gente sabe que a ação é, para que que é, mais ou menos, qual seria a programação, o plano de articulação, o plano de comunicação, o pessoal do financeiro lá, fazendo o financiamento coletivo, e toda a campanha, e tal, e tal, e tal. Que resultados vocês acham que iam ter depois dessa ação? Então, aí é que tá. Para mim, vou perguntar qual é o objetivo ali. O objetivo tem que ficar definido. Sim, mas diante da programação que foi estabelecida, de todo o processo de articulação que vocês vão fazer, de tudo isso que a gente ouviu agora de cada um, tirando disso, não temos ainda um objetivo. O que que você... Não tem como ver os resultados. Não tem como ver os resultados? Vocês todo mundo concorda? É, é a operação do sábado. A gente só fala que já tá envolvendo todas as pessoas, porque essa é a operação de maneira que já aparece, né? Até porque a comunicação tá registrando, hein? Não se esqueça que a gente tá começando a registrar desde dois mil anos. Então, eu acho assim, eu envolvendo menos as pessoas. Olhar para o policial, por exemplo, como um cidadão que usa aquele espaço, é um outro olhar, né? Que da polícia pode responder um pouco os questionamentos dela, que são os questionamentos de todos nós, né? Olhar a escola como uma parceira, né? E com uma comunidade dentro da escola, e uma escola dentro da comunidade. É que existe um lugar, um espaço, um espaço, né? Com mais um lance de espaço. Eu acho que a equipe passa, né? É que ela... Você falou o envolvimento do entorno. Esse envolvimento de todos os atores, como ela avisou, né? O envolvimento de todos os atores que estão nesse processo aí, já dá uma ideia de mobilidade mesmo, né? De mobilidade... Eu não sei se mobilidade quanto trânsito, mas mobilidade enquanto união, enquanto coletivo. É isso que eu quero dizer, entendeu? É que assim, eu tô partindo do meu pressuposto, quando eu falo que não tem como, por exemplo, vender resultados, e que eu tô partindo do meu pressuposto porque a gente precisaria ter levantado, assim, indicadores de uma situação. O que nós... Onde nós temos que chegar? E aí sim, que esses foram os resultados. E talvez, assim, fique mais claro, assim, o que é que nós atingimos? O que que nós atingimos, de certo modo? Mas não exatamente como resultados, a partir de indicadores que a gente vai desenvolvendo numa proposta. O que eu estou querendo dizer, é um resultado imediato, assim. Fizemos a ação. Que resultado teve essa ação? Eu tenho uma opinião. Eu acho que o resultado imediato, porque a estratégia também é a ocupação comunitária da praça. Deixa de ser um espaço meramente, enfim, físico ali, que passa a ser um ponto de relação daquela comunidade, né? Isso significa aquele... Aquele outro jogador, né? Passa a ser um espaço de catalisador de vivência da comunidade. Isso significa ali. Torna um espaço de unidade, de referência. Principalmente, acho que pela simbologia do evento. Por não ser um evento autorizado, e que foi mobilização das próprias pessoas, das pessoas, das pessoas, não as pessoas como o governo, para que traga um benefício para a população. Eu acho que esse é intangível também, mas é uma das coisas mais importantes que vem. A ação, como a autoridade diz, é ativa, né? Ah, eu voltei há quatro anos atrás, mas não fiz o que eu quis. Por quê? Vai lá fazer. Não autorizou? Não é que nem... Não é a possibilidade de ação. Não, só da praça, também do entorno dela, né? E muitas vezes a gente vai pra praça, fica ali, e não sabe o que tem, não engorda, não conhece tudo. Tudo que tem, não conhece todos os serviços ali. Eu mesmo, eu vou muito lá e não sei onde que é o posto. Tem uma espécie também, acho que as atividades culturais, que podem ser feitas, elas também têm um outro papel, que é o resgate do popular, né? Esse investimento de massa, assim, de massa é uma coisa, o popular é outra. Essa coisa do resgate da cultura popular, com todas as suas matizes e variáveis e contribuições étnicas, etárias, direcionais, enfim, né? Eu acho que é um resgate da cultura popular, no sentido mais profundo da palavra, né? Da produção local, enfim, toda essa diversidade, né? da produção de massa, né? Da produção de massa, do conhecimento de massa. Tem mais algum, hein? Mais algum recitado? Assim, a medida desse resultado já tem um impacto reduzido, né? Quando você tá fazendo isso num dia só, eu acho que assim, o importante é a ação mesmo, pra atingir um entorno, inclusive, com algum tipo de informação. Assim, se eles vão se apropriar dessa informação ou não, aí já é outra questão. Sim. Agora, mas a validade é da ação mesmo, né? Assim, a gente sabe que o impacto vai ser restrito por uma série de fatores, inclusive, ali da região. Mas o objetivo... Mas o objetivo... Mas o objetivo... Mas aí você calma... Não, vai continuar, desculpa. Não, mas você atinge o objetivo de alguma forma, assim, com a ação, né? Com a proposta da ação. Eu acho que atinge mais um entorno, propriamente, do que tem quem tá passando ali, aleatoriamente, assim. Eu acho que assim, a grande questão que fica é a convivência. Porque é uma coisa que não sabe exatamente como vai ser essa convivência. Imagina que são de diversos cultos, né? A grande questão é a convivência, eu acho. Como vai ser essa convivência? Só o dia, o momento vai ser. Mas vocês... Mas o que vocês querem? Vocês querem como... O que vocês querem alcançar é essa convivência? Eu acho que é o ideal. Sim. Então, pensando no escopo do projeto, falando sobre a... E, para mim, a gente não incluía também. Eu acho que é muito. A convivência influencia e mobilidade. Você saber quem são as pessoas do entorno. Isso. Tira aquela... Quebra essa coisa do medo. Tem todas as coisas. Porque não é assim. A polícia tá na região pra bater na manifestante, o usuário de crack vai lá não roubar. São todas as pessoas. E se você tiver o conhecimento, você tem até mais a segurança de andar. E acho que é isso que é segurança. A violência não é resistência. E a mobilidade não é pela polícia. Ah. É uma coisa coisa. A gente fala assim, vai ficar feliz com isso. Porque, se tudo isso, se contaticamente não é ser certo, vai provar uma coisa. Vai precisar de... Polícia. O militar vai desaparecer. O militar vai precisar polícia. É sério. Porque, porra, deixa ali aquela... A relação policialista e tal, né? De dominação militar, deixa ele ter significado, né? Polícia é um agente social ali e tal, que te desmilitaria essa porra alguma vez. Enfim, deixa eu esqueci, né? Não é... Nossa, diabos. A gente tá recebendo a informação, elas vão estar ali venciando, né? Venciando a informação, né? A informação, né? Vendo o processo, né? Aí no mínimo você não. É desenvolvimento de conhecimento tecnológico e sociais, né? Eu acho que é possível. Vocês não começaram a perceber que tudo que a gente começou a levantar aqui sobre o resultado de vocês falando, não, mas é resultado pra isso, porque a gente quer pra isso. Vocês não conseguem ver o objetivo aí nesse tudo que vocês estavam falando agora? Tipo, no que eu disse, no que você disse? Não fica mais claro. Não fica mais claro? Você tá clareando o objetivo? Então, o que que vocês acham? Vocês acham que é mais fácil primeiro achar o objetivo pra depois fazer o projeto ou primeiro achar como vai ser mais ou menos pra pensar esses resultados e aí ir criando o objetivo de fato? Eu acho que é mais fácil. Mas vocês acham que dá pra chegar? Então é impossível. Mas o que que vocês acham mais rico no processo? ter o objetivo primeiro? Pra se ter aí criado bonitinho e lindinho e ter o resultado blá 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 com as metas e tananã? Ou fazer o processo, descobrir, compreender o entorno e blá 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 blá, achar os resultados e aí sim clarear esse objetivo. Deu pra entender? Deu? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri